É verdade, vovô. E a gente não pode se esquecer que todo mundo sempre tem alguma coisa de boa para falar da gente, né? Pois é mesmo. Estão só esperando nós morrer para eles poderem falar. Ô vovô, eu vou lhe confessar uma coisa. De um certo tempo para cá, não sei precisar bem quantos dias, semana ou mês que faz, mas de um certo tempo para cá, eu tenho escutado umas vozes me falando tudo o que eu devo fazer. Será que eu estou louco? Ah, filho, não. Tu está casado. Não, o mundo velho está desse jeito. Os jovens de hoje tudo acham que nós, mais velhos, somos aparelho elétrico. Toda vez que eles conversam com nós, eles perguntam, tá ligado? Tá ligado? Ah, pois é. Os jovens de hoje é isso mesmo. Eles fumam cigarro eletrônico, sabor de fruta. Eles bebem energético, sabor de fruta. Mas não são capazes de comer uma fruta. Ah, ah. Eu acho que eles têm nojinho. É, não. Essa juventude só quer saber dos iPhones. iPhones. Eu estava pesquisando. O iPhone está o preço de uma moto. A moto está o preço de um carro. O carro está o preço de um apartamento. E um apartamento está o preço de um tanque de gasolina. Ô, vovô. Eu não sei se o senhor tem escutado aí os poligramas de notícia. Mas eu andei assuntando aí, lendo um jornal. Eu vi que o Banco Central está chamando todos nós, assim, do tempo antigo. Para ir lá no Banco Central para ver se não tem algum esquecido. Parece que tem uns resíduos, umas coisas lá, umas coisas velhas. É para nós tudo ir lá para ver se não tem algum esquecido. O senhor foi ver? Ah, mas é claro que sim, né, filho? Eu fui lá no Banco Central para ver se eu tinha algum esquecido. Ah, é? E achou alguma coisa? Achei um guarda-chuva, velho, que eu tinha deixado no Bamerindos em 1986. Ô, vovô. Diz uma coisa. Por que que se quando um artista morre, ele é velado no teatro? Então por que que o professor, quando morre, não é velado na escola? Ah, meu filho, é por causa que pelo menos na morte eles merecem ter um pouco de paz. Pois... Olha, vovô. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida... É que o homem quando é muito calado... É porque ele é muito observador. Ah, é? E a mulher quando está muito calada, significa que o observador está lascado. Pois olha, vovô. Eu estou pensando seriamente em investir num vínculo. O senhor que é um homem velho sabido, ladino... Me diz uma coisa. O que que eu devo olhar antes de comprar uma Kombi? Ué, olha pra tua família. Que vai ser a última vez que tu vai ver eles felizes. Ué, olha pra tua família. Tchau, tchau.